Com a tesoura desta vez. Tá aparecendo um pouco lá. Tá bom, tá bom. E a minha amiga Lady X, diga aí, Lady. Oi, Silvinho. Deixa eu ler aqui logo um e-mail que chegou. Não, você não vai ler nem e-mail nem inteiro. Só daqui a pouco, tá bom? Mas deixa eu ler, Silvinho, deixa. Depois você lê, porque nós estamos recebendo uma visita. Ah, é putareia, viu? Mas não. E antes de receber o nosso primeiro calouro, eu quero mostrar aos nossos jurados e queria uma grande salva de palmas para o nosso convidado especial. Meu amigo do peito, Coxinha. Fala aí, amigo Coxinha. O que é isso, Silvinho? Amigo não, filho. Eu tenho você como pai. Aliás, a mamãe vive perguntando por você. Silvinho, diga a verdade. Você abarcou a mamãe, não abarcou? Diga que eu sou filho seu, para não precisar fazer exame de DNA. Diga, 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 diga. Diga, papai, diga, papai. Abença, abença, pai, abença. O que é isso, Coxinha? Eu que estou feliz. Eu quero dizer que é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Perto do meu, o seu prazer é uma piroquinha ré de nada. Porque eu sou seu fã, Silvino. Aliás, eu vou mandar raspar a minha cabeça para ficar igualzinho a você. Careca, lindo e cheiroso. Sem se falar que você é o melhor apresentador aqui da TV Diário. Você é uma autarquia. Você é a boca da Sicarelli. Um caminhão carregado de LP do Borba de Paula. Do Ivan Peter. Do Magno. Uma potência. Uma autarquia. Aliás, Silvino, você está de parabéns. O programa já começa muito bem patrocinado. A autarquia da distribuição no Ceará, a JG, já liberou a cota do seu patrocínio milionário. Veja aí, a JG já vem com o seu informativo. Que você abre e escolhe os produtos para vender aí no seu comércio. Por exemplo, veja aí, toda a linha Nadir Figueiredo. Copos, taças, pratos. Tudo de primeira qualidade. Aí você vira, tem toda a linha de balanças Toledo. Computadorizada, simples, normal, do jeito que você quiser. Só a JG tem tudo isso para o seu comércio. Peça aí no telefone. Porque no Ceará, ninguém fala de outra coisa. JG, distribuidora, é a primeira da cidade e cobre toda a região. Ok, coxinha. Mas vamos receber também o seu fiel escudeiro, o seu secretário, Doquinha. E aí, tudo bem, Doquinha? Tô, sim. Tudo bem, Silvino. Esse Doquinha figura. Fala pouco, mas tá sempre dando o seu recado. Bem, mas vamos chamar o nosso calor de hoje. Aplauso, muito aplauso para o Chico Antônio. Boa noite, Silvino. Boa noite, pessoal jurado aí. Boa noite, Carniço. Hein? Nada não. O microfone tá aberto, Silvino. É um prazer estar aqui no seu programa. Eu tô nervoso. Desculpe, gente. Sim, Chico Antônio. Nós é que agradecemos, rapaz. Mas qual é a música mesmo que você vai cantar? Eu queria fazer uma música, assim, sabe, do meu ídolo, Genival Santo. Eu não sou brinquedo. Então, sem perca de tempo. Vamos lá, matéria-prima. Sapeca aí. Vamos acompanhar o calor. Você vive jurando que me ama Dizendo que eu nasci para você E, no entanto, ontem eu vi você com outro Você bem sabe quando eu amo é pra valer Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo, não Eu não sou brinquedo pra você brincar comigo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Eu não sou brinquedo Meu amor, também Beleza, Chico Antônio. Eu por mim gostei. Agora vamos saber a opinião dos nossos jurados. Vamos começar com o nosso amigo Doquinha E aí, Doquinha, você gostou? Gostei, sim. E a sua nota é a nota máxima? É, sim. E agora vamos o nosso presidente... Peraí, Silvio. Eu posso ler o e-mail ou não posso? Peraí, Chuchinha. Agora não. Não, eu queria ler o e-mail. Deixa eu ler só um pedacinho. Não, depois você lê, Chuchinha. Ali é, rapapou. Peraí, vai pra lá então. É o bolachinho me aperreendo de um lado É a lei de X do outro, mas eu quero ouvir agora a opinião, a nota do nosso presidente do juros substituindo hoje o Magno. Cochinha, qual é a sua nota, Cochinha? Aliás, se eu soubesse que era pra substituir o Magno, eu não tinha vindo. Porque o Magno é insubstituível. O Magno é uma potência. É uma autoridade de análise musical. Ele tá fazendo uma falta incrível a este programa hoje. Ah, Cochinha, vamos deixar o Magno pra lá que ele não está aqui, ele já foi. Já, já. Já. Já foi tarde. Pense num caba que não sabe o que é um dó. Não entende nada de música querem ser jurado na carniça daquela. Aliás, quem é que deu o crachá pra ele entrar aqui no grupo, hein? Eu aposto que é bem o Amaury que tá ajudando ele a pular o muro aqui. Deixa o vigia pegar. Vou combinar, ele vai levar um tiro de sal. Nas costas. Sim, Cochinha, mas agora nós vamos valendo. Sério, qual é a sua opinião sobre o candidato? Esse rapaz é um sucesso. É só gravar o CD e correr pro abraço. É no mínimo 20 milhões de cópias vendidas. Eu tenho a pena do Ruli Iglesias, do Rick Marti, Babal do Pandeiro, Gatinho Manhoso. Ninguém chega aos pés dessa autarquia que interpretou esse sucesso desse outro fabuloso cantor, que é o Genival Santos. Peraí, Cochinha, não é exagero não. Quantos milhões de cópias você falou que ele ia vender? No mínimo 20 milhões de CDs. Mas isso num ano inteiro? Que ano tá doido? Esse rapaz vai vender por mês. Ele é um fenômeno. Teve uma hora que eu fechei o zóio. Parecia que era o próprio Roberto Carlos misturado com o Calbi Peixoto cantando. Cochinha, quer dizer que o Chico Antônio tem futuro mesmo como cantor? Se eu fosse o Zezé de Camargo, o Luciano, mudava de profissão. Porque só vai dar esse rapaz, sem se falar desse nome que já é artístico por si só. Chico Antônio. Esse rapaz, Silvino, é uma autarquia. É uma cama box da Soft Pluma. É um caminhão carregado de arroz pureza. Obrigado, seu Cochinha. Eu não sei nem o que dizer pela força. Não diga nada. Não diga uma cílula. Economiza esse gogó, essa garganta. Obrigado, peço eu, Chico Antônio. Você é uma sumidade, meu ídolo. Obrigado, gente. Valeu, Silvino. Obrigado, seu Cochinha. Seu Doquinha. Obrigado, auditório. E a sua nota, Cochinha, qual é? É a partir de quanto? É de um a dez. É pouco. Dez é pouco. Não venho mais. Se for só para dar isso, eu não venho. Não venho. Então fica à vontade. Mil. Nota mil. Obrigado, obrigado. Ok, Chico Antônio. Agora vá ali atrás, que não é só você. Vai esperar o resultado dos demais, tá bom? Obrigado, viu? Vai lá para trás. Leitinho, leva o cantor lá atrás. Silvino, Silvino, será que dá para ele escutar? Dá não, ele está lá atrás, Cochinha. Como é que você convida uma carniça dessa para vir ao programa? Silvino, cadê a produção do seu programa? Que não vê isso. Esse rapaz era para estar preso. Isso é um doido. Se eu fosse ele, ia vender manga coitela na feira da Parangaba. Cantar não é a praia dele. Aliás, eu estava me segurando aqui para não jogar uma banda de tijolo na titela dele. Esse rapaz merece umas porradas. Cantou muito ruim. Foi ou não foi, Doquinha? Foi, Chinha. Silvino, Silvino, Silvino. O que foi, Cochinha? Vamos se juntar nós três, eu, tu e Doquinha. E vamos dar uma pia nele lá atrás. Vamos, 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 vamos. Vamos dar uma surra. Vamos pegar ele a treição. Que é isso, Cochinha? Ele cantou até bonzinho, não foi, Doquinha? Foi, Chinha. E agora nós vamos os nossos comerciais, o nosso pervalo saindo pela direita. Vai-te embora, carniça. Porque comigo é assim. Calouro ruim não procedeu. A tesoura comeu. Vai, carniça. Vai, carniça. Que a tesoura vai comer no meio dessa mundiça. O empregado chega pro patrão e...